Olá meus amigos, como é você? Os alunos de hoje estão no dia 24. Aqui vamos nós com mais uma aula sobre... O texto que estamos trabalhando na última aula, que foi sobre Robots. Então, nós começamos a falar sobre esse texto, sobre robôs. O título da unidade é Robôs e Nós. Muito bem. Eu pedi você fazer essa leitura e depois você deve fazer essa atividade. Eu pedi que vocês fizessem aquela atividade de leitura, tá? Então, primeiramente, vocês iam ler o texto. E eu deixei cinco perguntinhas lá na plataforma. Não sei se vocês tiveram acesso às perguntas, tá? Mas estão disponíveis lá ainda. Ainda estou aguardando respostas, tá bom? Ainda está valendo, ok? Gente, façam essas atividades, pois vocês sabem que elas valem como complemento da nota de vocês, alright? Então, continuem fazendo as atividades, como Carlos Vinicius está fazendo, como Brian está fazendo as atividades, ok? Então, vamos corrigir essa atividade sobre o Chad Jenkins. Vamos corrigir essa atividade aqui sobre o Chad Jenkins, que é uma pessoa que desenha robôs e ele cria robôs. Vamos lá? Então, aqui a gente vai fazer a correção e eu vou colocando aqui as respostas para vocês. Vamos lá? Então, meninos, nós tínhamos essa questão para fazer o número 4. A gente tinha essa quarta questão aqui para fazer, que era um textinho. E tinha aqui em cima, olha, sete palavrinhas onde vocês iam colocar no decorrer aqui do texto. Tá? E... Ah, vocês tinham que também fazer alterações, se necessário, nos verbos, tá bom? Então, por exemplo, Chad Jenkins, a computer scientist and robot system. He... Aqui a gente tem, olha, um espaço, sete palavras. Detalhe, tá bom? Vai sobrar uma palavra aqui, tá? Só como um destrator mesmo, para distrair, para confundir um pouco também, né? Porque essa atividade está muito fácil, na verdade. Então, vamos lá. O que esse Chad Jenkins faz, gente? Control, Design, Doctor, Follow, Help, Online, Send. O verbo que vai caber aqui, gente, é design. Mas, tem uma pequena alteração aqui nesse verbo, que eu não sei se vocês se atentaram, para fazer que ganha um S, pois é a terceira pessoa, né? He designs robots. Vamos continuar. He wants to teach his robots how to learn new things. Lots of people. Pronto, cheguei aqui num lugar que eu não tenho hashtag, então vou ler aqui depois, né? Lots of people, alguma coisa. Chad to teach his robots. O que essas pessoas fazem, gente? Elas ajudam o Chad a criar esses robôs, né? Então, lots of people help Chad to teach his robots. They visit Chad's Robots Lab. Onde é que fica esse laboratório dele, gente? Online. Then they... O que essas pessoas fazem, né? Then they send. Send. Send é enviar, galerinha. Send instructions to the robots. Então, as pessoas entram no site dele e elas ajudam, quer dizer, elas enviam instruções para os robôs. The robots. O que que os robôs fazem? The robots follow the instructions. People who visit Chad's Lab, the robots online. O que que essas pessoas fazem? Então, elas entram no site. Elas mandam instruções para os robôs. Então, elas controlam esses robôs. So, the people control the robots online. They can tell the robots to play soccer or to do some household chores, for example. The robots learn new things and improve because they get lots of practice. Meninos, entenderam o que que a gente quer dizer aqui com esse texto? Então, a gente respondeu aqui esses espaços com os verbos que encaixaram. Faltou aqui a palavra doctor. Não tem problema. Ela estava aí só como um destrator mesmo. Vamos para a quinta questão. Let's go. Na quinta questão, vocês tinham quatro palavras e quatro definições. Então, vamos aqui ligá-las às definições. Primeiramente, temos que ler as definições. Número um. Change from one position to another. Quem pesquisou, gente? Qual o sentido aqui dessas palavras? Então, a gente iria encontrar, for example, que muda de uma posição para outra, gente. A gente vai colocar movable. Movable é uma coisa que a gente pode mover. Movable. Segurar alguma coisa nas suas mãos ou braços. Vamos lá. Gente, the correct is hold. Quem acertou? Muito bem. Take something or someone with you to your place. Levar alguma coisa ou alguém com você para um lugar. Gente, the correct verb is bring. Number four. Able to change position. Capaz de mudar de posição. The verb move. Se locomover. E aí, acertaram todas? I hope so. Muito bem. Pedi também que vocês fizessem o que as pessoas fazem aqui no site do Chad Jenkins. Então, o que as pessoas fazem no site do Chad Jenkins? Elas dão instruções para os robôs, né? Dão comandos para eles e eles obedecem. Vocês iam criar, então, cinco ordens para esses robôs aqui. Criaram as sentenças? Me mandaram? Não me mandaram ainda. Estou aguardando feedback dessa atividade aí também. Ok, students? Vamos para a próxima parte. Próxima atividade de hoje. Temos, on page 65, this square. Então, temos aqui nesse quadro, gente, um quadrinho que diz reacting. Reacting significa reagindo. Como a gente reage. Como a gente demonstra surpresa. Demonstra interesse pelo que a pessoa está falando. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Temos aqui esses modos. First, that's amazing. Second, repeat with me, ok? That's fantastic. That's so cool. That's boring. Essas aqui já são mais negativas. As três primeiras são legais, são positivas. As próximas são negativas. Próxima. That's kind of weird. E a última, that's scary. Temos aqui, amazing e fantastic, elas tem basicamente o mesmo sentido. Alguma coisa muito legal, ok? E o cool quer dizer também legal, só que é um outro modo de falar. Então, as três são um modo de dizer que você gostou muito de alguma coisa. As outras aqui, o modo negativo, né? Boring seria o como entediante, weird, estranho, scary, assustador. Ok, boys and girls? Very good. So, I had you to do this activity. Eu quero que vocês façam essa atividade aqui. Sobre reacting. É uma atividade de listening. Mais uma vez, eu vou deixar disponível na plataforma o áudio para vocês fazerem essa atividade aqui, tá bom? How do the speakers react? Write the phrases you hear. Como é que vocês vão proceder aqui, né? Primeiramente, a gente ouve uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes vocês acharem necessárias. Eu acho que três vezes é o suficiente. E aí, a gente vai completar esse dialogue aqui do modo como vocês ouviram. Qual foi a expressão dessas aqui que as pessoas utilizaram, tá bom? Então, a gente tem read and complete the dialogue. De acordo com o áudio, você escolhe a resposta correta para cada espaço aqui. Aqui, temos quatro espaços para vocês completarem. Ok, students? Let's go to the next part. Go! Ok. Finally, we got to the final part of the class. Finalmente, a gente chegou na última parte da aula. Que são verbos de habilidade que vocês já conhecem, students. A gente já estudou os verbos can and can't. A gente já estudou esses verbos aqui, gente. Então, a gente tem can. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Can and can't. Talking about ability. Falando então sobre habilidade. Exemplo. My robot can talk, but it can't open doors. Pergunta. Can your robot clean the floor? Yes, it can. Can. Então, vocês viram aqui que a gente tem dois verbos com uma pronúncia muito parecida, tá bom? Só que esse daqui, olha, can't, tem um t no final que deixa a palavra diferente. Diferente. Então, isso aqui é o que difere entre a pronúncia. Mas, às vezes, a gente não consegue ouvir esse pequeno t. Então, eles falam mais ou menos assim, ó. My robot can't talk. Ok? Preste atenção no negativo, ó. But it can't open doors. Beleza. Quando eu falei afirmativa, eu quase não dei ênfase no can. Vou repetir, olha. My robot can't talk. Ok? Falei o can bem baixinho. Quase não dá pra ouvir. Mas, quando eu vou negativar, eu tenho que dar ênfase nessa palavrinha. But it can't open doors. Ok? E pra pergunta, a mesma coisa. Can your robot clean the floor? Yes, it can. Muito bem. Vamos a alguns exemplos. For example, the question. Teacher, can you speak Spanish? Yes, I can. Yo hablo un poquito de espanhol. Mentira, não sei falar de espanhol, galera. Mais um exemplo. Teacher, can you speak German? No, I can't. A outra. Teacher, can you dance? No, I can't. Mais uma positiva agora. Teacher, can you play the guitar? I don't know. Let's see. I don't know. Let's see. Yes, I can. So, students. Primeiramente, a gente vai fazer essa atividade da página anterior. Essa daqui. Tá bom? E na aula de sexta-feira, a gente vai fazer essa daqui durante a aula. Tá bom? Então, vocês já vêm sabendo que a gente vai fazer a atividade de listening na próxima aula. Já vem com o ouvido aquecido para a gente fazer essa atividade aí. Tá bom, students? Então, vou ficando por aqui. Bye, bye. See you next class. Liaons. Au forró, Bye, bye. WaspCh Obrigado.